mais estilo, oferecimento Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número. Você gosta de decoração? Bom, eu adoro, eu já falei várias vezes. Você já pensou em pôr espelho em alguns ambientes da tua casa? Ver o efeito que isto vai dar? Eu tenho quase todos os ambientes. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia. E espelho é um grande recurso, né? E barato. É um recurso barato. O espelho, na verdade, ele tem um poder mágico, né? Ele amplia, ele ilumina o ambiente, ele tem o poder de duplicar tudo, né? Claro que, como tudo na decoração, ele tem, assim, alguns critérios que precisam ser obedecidos, né? Sugestões para se trabalhar. O que que você tem que pensar antes de colocar um espelho? O que ele vai refletir? Ah, ele tem que refletir. Segundo o Feng Shui, ele tem que refletir o belo. Sempre, né? Então, por isso, você colocar o espelho para trazer em algumas áreas, para trazer a natureza para dentro da tua casa. Só não vale o espelho no teto, né? Porque se é de mal gosto, você tem um outro ambiente que usa, né? Todo mundo sabe. Mas, assim, vamos falar por parte. Num lavabo. No lavabo, eu gosto de trabalhar sempre no espelho, na parede da bancada, que eu trabalho de cima abaixo, que dá a sensação de que a bancada está solta no ar, né? Então, dá um efeito muito gostoso. Eu gosto de trabalhar nesta parede. Tá, e o lavabo geralmente não é muito grande, então você não usa muito. Numa sala de jantar? Numa sala de jantar, de regra, eu costumo colocar na parede em que a mesa vai estar na parte maior, para dar a sensação de que dobrou o tamanho da mesa e das cadeiras. Porque se você colocar de forma contrária, a sensação que dá é que tem duas mesas e esse não é um efeito legal. Ah, sim. Digo assim, a mesa está aqui, você põe o espelho aqui, você põe ele aqui. Sempre na ponta da mesa, né? Na ponta, porque ela dá continuidade. Dá continuidade. E é muito interessante o espelho para ambientes pequenos. Exatamente, ele amplia, né? O espaço. Apartamentos onde a sala de jantar não é muito grande, eu coloco a parede toda de espelho e a mesa já encostando na parede do espelho. Ah, é bem próximo. Que aí dá a sensação mesmo de que a sala é o dobro do tamanho e que a mesa é o dobro do tamanho. Nossa, fica bem legal. Num quarto? Num quarto, existe algumas situações nas portas dos armários. É, foi o que eu fiz. Fica legal, isso amplia. Nunca colocar ele onde mostre a porta do banheiro, no caso, porque não é legal. Ah, então eu posso, vamos supor, se o meu quarto, o banheiro aqui na frente, eu não posso colocar aqui. Não, não, porque é o que está refletindo não é legal. É. É bastante interessante você colocar na parede atrás dos criados mudos da cama, que dá um efeito bonito, é legal. Você pode, tem outros tipos de espelho, como o espelho veneziano, que ele traz o romantismo, né? Ele é clássico. O bisotado. É, o bisotado, que o veneziano em si, ele já tem um certo bisote também, né? Todo aquele trabalho. Mas o bisotado, ele dá um acabamento legal, ele valoriza o espelho. Eu fiz um em forma de quadros. São quatro quadrados de espelho bisotados, em cima de um aparador, de frente ao meu sofá. Ficou bem interessante. Fica muito legal, isso dá uma sensação de amplitude, que é o que a gente quer no espelho, mas de algo trabalhado. Lembra o veneziano. Lembra. Eu trabalho nesse sentido, no aparador, eu gosto de trabalhar ele na horizontal. Faixas horizontais, fica muito bonito. Bom, o espelho tem um grande, né? É um grande recurso. Você pode fazer ele com recortes, né? Colocar em lugares que você, sabe, nunca pensou aqui. Eu, por exemplo, tenho espelho atrás do meu fogão. Fica legal, né? Ele fica legal porque ele duplica o alimento, isso aí traz uma energia interessante, né? Ele fica bem atrás do fogão. Me perguntaram, e pra limpar, não? A tampa do fogão... Ela protege o espelho. Você pode pôr realmente num corredor, em vários espelhos pequenininhos. É muita coisa, né? É muito. E dá um efeito legal você fazer uma galeria de espelhos. Fica. Porque o espelho, ele deixa de ser um espelho e passa a ser uma obra de arte quando bem elaborado o projeto dele. Que é, no caso, o veneziano é uma obra de arte, né? Eu falo que ele deixa de ser um espelho, ele passa a ser uma obra de arte no teu projeto. E tem, eu vi um na Casa Cor, que a moldura dele é um amarelo, uma moldura bem, sabe, de... como chama? Ah, como chama aquele material? De laca? Não, não é de laca, é de cerâmica, que seria na branca, pintada em amarelo gema. Ficou bonito. É que, hoje, a gente ousa... a gente se dá o prazer de ousar, né? No espelho. Então, você pode pôr molduras coloridas ou sem moldura, só com bisoteiro. Desenhos que você pode aplicar, né? Desenhos, é. Assim, o espelho, ele veio... É mágico. É, ele é mágico, exatamente. Eu acho que ele veio pra ficar. Visto que nós vivemos, hoje, em um momento, né, da sociedade, em que os espaços urbanos se tornam reduzidos. Então, automaticamente, os espaços dentro das casas também, né? Inclusive, objetos espelhados, né? Mesas de centro, criadinhos, mesa lateral, tá se usando toda de espelho. Toda. Eu até vi numa revista, esses dias, uma parede toda espelhada e o aparador, na sala de jantar, também era todo espelhado. Então, quando você olha pra parede, dá a impressão, dá uma sensação que os objetos estão voando. Voando, voando mesmo. É muito legal. Teve uma época, pra encerrar, que espelho era considerado cafona. Até pelo mau uso do espelho em alguns locais que a gente conhece bem, né? Mas, olha, o use não é cafona, não é. É chique. Não é chique. É muito chique. Pode usar, pode abusar, lógico. Orientado por um bom profissional, né? Sim, porque o espelho, como qualquer coisa, quando usado em exagero, ele deixa de ser elegante. Deixa. Obrigada, Ana Cláudia. Obrigada. Bom, agora a gente vai pro intervalo. Depois nós vamos ver mais uma matéria do Estrela. Sai daí não, eu já volto. Você perdeu alguma matéria do Mais Estilo, viajou, não conseguiu assistir, né? Então faz o seguinte, visite o nosso site www.maisestilo.net Música Música Música